Oi meninas! Estamos aqui hoje, a Angelina e eu. A Angelina tá ali, a princesa, tá fazendo um lanchinho, comendo seu salgadinho de polvilho. Olha aqui ela, ó, tá se deliciando, ó, seu salgadinho de polvilho e seu suquinho de morango, porque nós estamos aqui ansiosas esperando a nova irmãzinha das meninas. Hum mamãe, esse salgadinho de polvilho tá tão gostoso, que delícia! Mamãe, eu vou guardar um pouquinho pra minha nova irmãzinha, pode? Pode sim, princesa! Hum, mas tá tão gostoso! Então meninas, já saiu pra entrega a Isabela, vai ser a nova criancinha aqui da minha turminha, ela é uma menininha oriental. Então, enquanto estamos aqui tomando suco e comendo biscoitinho de polvilho, estamos esperando a Isabela, que já saiu pra entrega. Assim que ela chegar, eu venho fazer o vídeo com a chegada da princesa. Oba, amiguinhos! A minha irmãzinha Isabela acabou de chegar! Mamãe foi buscar ela e já vem fazer o vídeo! Então meninas, a Isabela acabou de chegar e eu vou estar abrindo a caixa dela. Então meninas, a Isabela eu comprei, ela faz parte de uma coleção de uma marca chamada NPK Doll Collection e eu comprei ela no AliExpress. Ela faz parte de uma coleção, ela é uma... como se fosse uma Dora Doll. Só que não é, né? Ela é idêntica à Dora Doll, mas de outra marca. E eu sempre quis uma Dora Doll. E eu até tinha escolhido um modelo há anos atrás e eu procurei esse modelo em todos os lugares e não consegui encontrar. Ele estava esgotado e quando eu consegui encontrar, ela estava na faixa de R$ 700, R$ 800 e eu acabei desistindo. E agora surgiu a oportunidade. Não era esse modelo, igual a Isabela, era totalmente diferente. Ela tinha um cabelinho encaixado, a outro que eu queria. Mas surgiu a oportunidade de eu me apaixonar. Eu vi a Isabela no site, eu me apaixonei. E resolvi fazer a compra. Esse modelo da Isabela é idêntico à que a... a menina do canal Janelinha da Arte tem. Ela tem a May. É a coisa mais fofa. Eu me apaixonei pela May. Eu já tinha visto o vídeo, me apaixonado, mas acabei não comprando. Aí, no fim do ano, eu acabei vendo novamente o vídeo da May, que é a bebezinha dela. E resolvi dar uma pesquisada e resolvi comprar uma parecida, né? No caso, a dela vem com roupa azul e eu escolhi com essa roupa, que é diferente. Mas é a mesma boneca. Faz parte da mesma coleção, da mesma empresa. E é isso. Eu amei ela. Ela é muito linda. Esse sorriso dela é cativante. Os cabelos são maravilhosos. Eu estou encantada com essa princesa. Então, ela veio com essa tiara. modelo flor. E esse vestido vermelho. Infelizmente, o vendedor não me mandou os sapatinhos pretos e as meias. Mas eu vou falar com ele pra ver se ele me manda os sapatinhos e as meias, né? Uma pena. Fiquei triste. Queria colocar o conjunto de roupa, mas... Ainda bem que eu tinha esse branquinho aqui, bem pequenininho, e coube no pé dela. É, o corpinho é de pano e membros 3 quartos de pernas e braços. Ela é idêntica a uma Dora Doll. Imagino que é até do mesmo tamanho. A qualidade é excelente. O cabelo... Eu estou encantada pelo cabelo. É muito lindo. O rostinho dessa criança. É muito lindo, Isabel. Ela é bem branquelinha, do jeito que eu gosto. Tchau, amiguinhos! Então, meninas, e essa é a Isabela, a mais nova princesinha do canal. Ela é pequenininha, achei que fosse maior. Ela tem 52 centímetros, mas é uma fofura. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de dar like e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!